E fala suas lendas, mais conhecido como os Cabecinha de Cachote de Feira, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Xiaomi Redmi Note 11, é seu atropinha capudo do Xiaomi Redmi Note 11, comigo tá tudo na paz, graças a Deus, seja todo mundo bem-vindo pra mais um conteúdo insano aqui no canal Major Play Game, é canal de sensibilidade de EP que eu trago todos os dias. E chegou o ano de 2024, eu tô aqui trazendo a primeira configuração de 2024, sensibilidade de EP cheitada naquele piquezão pra você tá grudando só vermelho nesses dois telefones da Xiaomi, tanto pra você fedorzinho de cueca que joga no Redmi Note 11S, como pra você fedorzinho de carne de churrasco que joga no Xiaomi Redmi Note 11. Se você começou o ano de 2024, dando só peito, só amarelo, chegou a sua vez, chegou a sua hora, assista o conteúdo até o final pra tá pegando passo a passo de toda a configuração completa e atualizada, você vai sair desse vídeozão aqui, só dando aquele vermelho gostosinho, só as crocrâncias. Agora, Tropinha, antes de tá soltando pra vocês aí as configurações, eu quero tá pedindo sua contribuição nesse conteúdo pra você deixar seu likezão, seu gostei, que é muito importante. Como eu sempre falo que dá trabalho gravar o conteúdo, toda a configuração passo a passo pra vocês, o único intuito de Major é tá aqui ajudando vocês com sensibilidade de EP diariamente. Então fortalece esse conteúdo, beleza? Pra ele tá pegando mais engajamento, quanto mais um joinha, um gostei, vocês vão deixando. Mas o YouTube entende que tá sendo entregue o que é prometido no conteúdo, vocês estão curtindo e ele vai tá recomendando esse vídeo para outras e outras pessoas. Assim também como vai tá colocando no topo da pesquisa ali quando a galera tiver pesquisando sensibilidade pro Redmi Note 11S ou pro Redmi Note 11, DPI pra esses dois telefones, configuração pra tá subindo capa. Então deixa o likezão que é importante. E também se inscreve no canal que você não precisa pagar nada pra se tornar inscrito aqui no canal. A gente acabou de bater a marca de 310 mil inscritos, então se inscreve, não fica de fora. Que toda vez que eu soltar novas configurações, você sempre vai tá por dentro de tudo. Inclusive agora em janeiro já chega a nova atualização do Free Fire e é claro que você não vai ficar de fora, não vai perder nenhuma configuração que eu vou tá trazendo aqui pra esses dois telefones, beleza? Galera, no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link também pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal. Por apenas R$2,99 você pode tá se tornando membro aqui do canal, beleza? Vai tá dando uma força enorme. Quem sabe é a primeira vez que a gente vai tá alcançando 10 membros aqui no canal, vai aparecer sua foto na página inicial, prioridade nos comentários. E algumas configurações, alguns conteúdos especial que eu tô preparando apenas pra aquela galera que vai tá se tornando membro, beleza? Sem vlog, agora sem enrolação, solta a vinheta seu editor granola e vem comigo tropinha. Então vamos lá tropinha pro passo a passo das configurações pro seu Redmi Note 11S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 11, só bora. É isso mesmo. Então vamos lá tropinha pro passo a passo das configurações completas pro seu Redmi Note 11S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 11. A primeira coisa que vocês vão estar fazendo, vai abrir aí as configurações adicionais e aqui abaixo de modo empresarial vocês vão tá observando se vai tá aparecendo as opções do desenvolvedor. Se não tiver porque tá desativada, mas pra tá ativando é rápido, fácil e simples, vocês vão vir aqui em Sobre o Telefone, nessa primeira opção versão do MIUI, vocês vão tá clicando bem rápido umas 5, 6 vezes seguida nessa primeira opção, beleza? Que vai tá aparecendo a mensagem, você agora é um desenvolvedor. Depois vocês vão retornar nas configurações adicionais e vai ver que tá aparecendo as opções do desenvolvedor. Mas antes, a gente vai vir aqui nessa segunda opção, idioma e entrada, teclado e mouse, é configuração da velocidade do cursor, onde vocês vão pegar essa opção e vai tá arrastando toda para o máximo, beleza? Fazendo isso, suas lendas, vocês vão retornar e agora vai tá abrindo as configurações de acessibilidade. Vai ter 4 opções aqui acima, geral, visual, aditivo e físico. Vocês vão vir em visual e vai tá ativando a opção remover animações. Depois é só tá puxando pro lado, vem aqui nas configurações de físico, clica nessa primeira opção, atrasa o tocar e pressionar, onde vocês vão tá deixando no curto, beleza? E aqui abaixo tem um tempo de permanência ao atraso antes do clique, onde vocês vão pegar essa configuração, vai tá ativando e vai tá arrastando toda para o mínimo, beleza? Fazendo isso, galera, vocês vão retornar e vai tá ativando essa última opção que se chama cursor do mouse é grande. Lembrando mais uma vez, todas essas configurações que eu acabei de passar pra vocês, fiquem em acessibilidade tanto do seu Redmi Note 11S como do seu Xiaomi Redmi Note 11, beleza? Agora vocês vão tá retornando e vai tá procurando pelas configurações de tela. Abrindo as configurações de tela, vocês vão no tamanho do texto, aonde vocês vão tá arrastando tudo para o mínimo, beleza? E logo em seguida, aqui mesmo nas opções de tela, só que um pouco aqui mais abaixo, vocês vão abrir essa opção de modo de tela cheia. Vai procurar pelo Free Fire, se tiver desativado, vocês vão tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia, beleza? Agora a gente vai retornar lá nas configurações adicionais e vai tá abrindo as opções do desenvolvedor, que foi a primeira opção que a gente ativou no início do vídeo. Logo no início, galera, vocês vão procurar por essa configuração, preferências do drive de jogo, onde vocês vão tá procurando pelo Free Fire, vai tá abrindo, se tiver padrão, vai tá modificando, colocando a opção drive de jogo, beleza? Fazendo isso, vocês vão retornar e agora eu vou tá soltando pra vocês duas opções pra tá melhorando a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais nessa nova atualização do... que vai chegar no Free Fire, que chegou também, enfim, em 2024. Vocês vão ouvir nessas animações de janela, transição, duração, deixa todas elas desativadas, beleza? Desligada, que isso aí não tem utilidade nenhuma. Se tiver um X, 1.5, deixa todas elas desativadas. Lá embaixo, procura por limite de processamento em segundo plano e coloca no máximo dois ou três processos, que é o que? Limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Vamos agora pras configurações de DPI. Eu reparei duas opções pra você tá testando e treinando, beleza? Nesses dois telefones, que é a famosa DPI 680. Se você não curte muito, eu preparei a segunda opção, que é 742, beleza? 680 e se ficou um pouco baixa pra você tá achando pesada, pode tá utilizando o 742, que é uma DPI um pouco mais alta, beleza? Suas lendas. Galerinha, agora partindo pras configurações do Game Turbo. Vocês vão tá abrindo o Game Turbo, vai vir aqui no Free Fire e vai tá abrindo as configurações adicionais do Game Turbo, beleza? Vai vir nessa configuração de controles de toque, onde vai ter essas duas primeiras sensibilidades. Resposta de toque, sensibilidade, toques continuos ou toques repetidos. Onde vocês vão deixar tudo no máximo, beleza? Apenas essa última configuração, a área resistente a toques, que vocês não vai mexer. Marca essa primeira opção, que é nenhum, beleza? Suas lendinhas capudas. Troca, já soltei pra vocês as configurações de tela, como vocês puderam ver, né? Pra você tá ajustando no seu Redmi Note 11S ou no seu Xiaomi Redmi Note 11. Configurações da velocidade do ponteiro. Configurações de acessibilidade. Algumas opções pra tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Xiaomi. Como você tá ativando as opções do desenvolvedor. Configurações nas opções do desenvolvedor pra melhorar a questão do desempenho, evitar travamentos e tudo mais. E o principal, as opções de DPI pra você tá testando, treinando e aumentando sua taxa de HHS agora em 2024. Agora eu vou tá soltando pra vocês a sensibilidade atualizada e vou encerrar com o tamanho do botão de tiro. Mais uma vez eu quero pedir pra cada um de vocês que chegou até aqui e ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal. Se ainda dá tempo, galera, deixa o likezão que é muito importante e se inscreve no canal. Você não precisa tá pagando nada e toda vez que eu soltar novas configurações pra esses dois telefones, vocês sempre vão tá por dentro de tudo, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a galera sempre me pergunta e eu sempre tiro essa dúvida em todos os vídeos. Ah, Major, qual das duas opções de DPI é a melhor? Qual vou tá testando ou treinando? Galera, as duas opções de DPI tá insana demais. O que eu sempre aconselho e recomendo em todos os vídeos é escolha uma opção de DPI, coloque essa sensibilidade que tá aí na sua tela, testa, treina durante uns 2, 3 dias. Mesmo você dando muito capa, curtindo, altere e coloca outra opção de DPI, testa durante mais uns 2 ou 3 dias. Quem sabe você vai tá curtindo ainda mais a outra opção de DPI. No máximo em uma semana você mesmo vai ter a conclusão qual das duas você mais gostou, você mais se adaptou, beleza? Mas pra resumir, o que eu sempre aconselho é você tá testando e treinando as duas opções de DPI. Agora a configuração de sensibilidade que vocês vão tá utilizando, já vai anotando aí, beleza? Começando pela geral, galera, que vocês podem tá deixando na 88. Ponto vermelho vocês podem deixar na 78, 78. A mira 2x vocês vão colocar na 85 e a mira 4x na 92. É a WM, olhadinha, como eu sempre falo pra vocês, essas duas opções vocês podem tá regulando da sua maneira que é individual de cada jogador. Não vai tá interferindo em nada nas outras opções de sensibilidade, beleza? Se acontecer de você colocar essa sensibilidade e não curtir muito, uma segunda opção de sensibilidade é... Você pega a da mira geral, a mira 4x e coloca tudo no 100, tudo no máximo. Se tudo no 100 fica bom pra você, permanece. Se já, ah, major, ficou muito alta, tá pinhando muito, a bala tá espalhando, o que é que eu vou fazer? Simples, coloca gladiadores, ilha de treinamento, CS clássico, pra não descer o ranking, apenas pra tá testando a sua mira, a sua sensibilidade. Coloca tudo no 100 e aos poucos você mesmo vai tá regulando, vai tá abaixando de 2 em 2, 98, 96, 94. Até conseguir encaixar uma sensibilidade pro seu estilo de jogo, a forma que você sobe capa, a força que você puxa o botão de tiro. Aonde isso vai tá variando de jogador pra jogador, cada um tem o seu estilo de jogar, às vezes isso acaba interferindo aí na sensibilidade, beleza? Lembrando que é uma segunda opção, apenas se não curtir a primeira principal que eu passei pra vocês, beleza? O tamanho do botão de tiro pode deixar no 60, tamanho 60. Tá aí galera, em primeira mão, mais uma configuração completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 11S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 11. Pra você começar o ano de 2024 só dando vermelho. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês, lembra de deixar o like, de se inscrever. Se puder compartilhar o vídeo, o canal pra sua guia, o da amigos, amigas, quem sabe também eu não posso estar ajudando eles. Vou ser muito grato a cada um de vocês, beleza? Um feliz ano novo, feliz 2024, que só a taxa da GS lá fica lá em 100% de muitos capas. Tamo junto, beijo no bubom, até a próxima e valeu seus feitos de cueca de Nubroapelão. Tchau, tchau.